O presidente Michel Temer completou duas semanas no cargo. Nesse período, anunciou medidas importantes, especialmente na área econômica. Vamos ver agora na reportagem de João Pedro Neto um balanço desses primeiros dias de governo. O novo formato do governo começou a ser desenhado logo no primeiro dia de Michel Temer à frente da presidência da República. Junto com os novos nomes da equipe ministerial, foi anunciada uma reforma administrativa com redução do número de ministérios das 31 pastas, ficaram 24. No primeiro pronunciamento à frente do cargo, Michel Temer falou em diálogo e pacificação nacional e disse que quer dar mais eficiência ao Estado. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O presidente Interino reafirmou o apoio ao combate à corrupção, em especial à Operação Lava Jato, e garantiu que programas sociais serão mantidos. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o Prouni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui, mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. O comando da equipe econômica passou às mãos de Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central e é um economista com atuação de destaque no mercado. Uma das principais ações na área foi a incorporação da Previdência Social ao Ministério da Fazenda. Logo, foi criado um grupo com integrantes do governo, de centrais sindicais e parlamentares para definir uma proposta de reforma do sistema previdenciário em 30 dias. Henrique Meirelles também definiu os nomes da equipe econômica, que traçaram um diagnóstico considerado realista das contas públicas e revisaram a meta fiscal do governo, que passou de uma previsão de superávit para um déficit de pouco mais de R$ 170 bilhões em 2016. A mudança na meta fiscal foi aprovada no Congresso Nacional na segunda semana do governo, em uma sessão de quase 17 horas, e foi o primeiro teste em votações no Parlamento. Também na segunda semana, o Palácio do Planalto apresentou o primeiro pacote de medidas para reequilibrar as contas públicas e ajudar na retomada do crescimento da economia. Entre iniciativas de curto, médio e longo prazo, há ações que dependem apenas de decisão de governo, como o pagamento antecipado de R$ 100 bilhões da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional e a decisão de não aumentar subsídios em programas de governo, duas medidas que juntas podem gerar uma economia de cerca de R$ 9 bilhões por ano. Também foi definida a extinção e o resgate de R$ 2 bilhões do Fundo Soberano para ajudar nas contas públicas. A questão crucial, no entanto, é que os agentes econômicos, obviamente, olham num prazo maior. E um dos grandes problemas da economia brasileira nos últimos anos tem sido a pouca previsibilidade e as surpresas, muitas vezes, negativas. Então, na medida que se tome decisões de longo prazo, que sejam consistentes e sustentáveis ao longo prazo, a retomada da confiança, no entanto, é rápida. Outras medidas dependem de aprovação no Congresso Nacional. A mais expressiva, considerada estrutural, é a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Outras propostas que já tramitam no Congresso serão priorizadas. Entre elas, o projeto que define critérios para nomeação de dirigentes dos fundos de pensão em empresas estatais e o que flexibiliza a participação da Petrobras em investimentos no pré-sal. As medidas que estão sendo propostas, particularmente a PEC, esperamos que dentro de um prazo de duas semanas nós já tenhamos tudo detalhado e que possa ser apresentado ao Congresso. A partir daí, a recuperação de atividade vai se dar muito em função da recuperação da confiança, que começa com a proposta das medidas e, evidentemente, vai depender também de como este processo vai caminhar no Congresso Nacional. Quanto mais rápido o processo, mais rápida a recuperação da confiança, mais rápida a recuperação da atividade, mais rápida a criação de empregos e o aumento da renda. Nessas duas semanas, a equipe econômica também anunciou os nomes para o comando de bancos ligados ao governo. BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. A Petrobras também terá novo comando, o economista Pedro Parente. A esplanada também teve mudanças nesse período. O governo decidiu recriar o Ministério da Cultura. E após gravações de conversas terem sido divulgadas na imprensa, o ministro do Planejamento, Romero Juca, pediu o afastamento do cargo. Em discurso essa semana, o presidente interino Michel Temer destacou que o governo prioriza o diálogo e que não vai se furtar a rever posições quando julgar necessário. Este governo, as pessoas se acostumaram a quem está no governo não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromisso com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então, eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Então, eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir.